A chuva cai por aqui, tudo é frio, como pode ficar tão vazio sem você? Esqueci de mim, meu mundo caiu Calor do sol do Brasil Beira-mar, sonhar, mergulhar Com você A chuva cai por aqui, tudo é frio, como pode ficar tão vazio sem você? É Esqueci de mim, meu mundo caiu Calor do sol do Brasil Beira-mar, sonhar Mergulhar 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 E Cleissant Mergulhar Mergulhar Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal